Olha, eu vou mostrar preço pra você que já tá mantido por 60 dias, então você já sabe que o preço tá baixo. E aí você deve tá pensando, quem é que tá fazendo essa coisa legal? Quem é que tá trabalhando pra que a gente possa comprar mais barato, mais em conta e comprar à vontade? É o Lojão de Cortina S3 e Irmães, sempre com aquelas promoções boas, porque são fabricantes. E dessa vez com preço mantido há 60 dias. Vou começar mostrando pra você edredom, que não existe nada mais gostoso que edredom no friozinho, gente. É aconchegante, fofinho. E esse é pra casal, tem um monte de estampas pra você. Tá saindo 1.890 cruzeiros reais, é o preço à vista. E tem outras estampas, tá? Pra cá você tem voal com 3 metros de largura pra você fazer uma bela cortina. Tá saindo 370 cruzeiros reais o metro, também é preço à vista. Se você já profere cortina pronta, essa é uma cortina pronta em rendão. Ela tem 2,80 por 3 e tá saindo 1.890 cruzeiros reais à vista. Aí você fala assim, ah, mas eu não gosto muito de renda, eu gosto de cortina de cetim. Tá aqui. Essa é uma cortina de cetim, também já vem pronta com os puxadores, com os odíseos, olha só. E tá saindo 2.990 cruzeiros reais. Ela também tem 2,80 por 3. Dá uma cortina bonita. Aqui você faz a cortina do tamanho que você quiser, porque eu vou vender pra você o tecido. É um rendão com 3 metros de largura, tá saindo 290 cruzeiros reais o metro. O preço também à vista. Aí você me fala assim, mas não gostei muito dessas, queria uma cortina mais assim, mais chanta, e uma festa amanhã na minha casa. Então faz o seguinte, corra pra cá porque tem cortinas de alto padrão belíssimas que você pode deixar a sua casa muito bem decorada, como você tá vendo aí no seu vídeo. E essa promoção é só até terça-feira, sábado, segunda e terça, pra você comprar de 9h30 até às 7h30 da noite na Avenida Guilherme Jorge 394. É uma travessa da Avenida Conselheiro Quarrão, na Vila Quarrão. E o telefone é 2177574. Lojão de cortinas 3, irmãs. Corra pra cá porque é bom mesmo.